Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor me faz suportar Que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar Mesmo o ferido de espinhos me ajuda a passar Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim